Vamos fazer a mistura do Brasil, vamos embora! Minha vontade é do tamanho de um trem, igual a essa eu não vi ninguém O ponto de sucesso do Brasil, vem a galera veja o que não descobriu Você não sabe o tamanho da minha Você não sabe o tamanho da minha Você não sabe o tamanho da minha Não sabe o tamanho da minha Da minha vontade de tocar uma pisadinha Agora vem assim, agora vem assim